Se o Senhor te mandar Ele cumprirá Pois não é homem que vem avaliar Ele fala, Ele promete, Ele faz Assim em minha vida Ele fez Perdi tudo que eu possuía Mas o Senhor me deu tudo outra vez O Senhor me deu tudo outra vez O Senhor me deu tudo outra vez Deu-me até o que eu me esperava ter O Senhor me deu tudo outra vez O Senhor me deu tudo outra vez O Senhor me deu tudo outra vez Deu-me até o que eu nem esperava ter O Senhor me deu tudo outra vez Se o Senhor um dia lhe fez promessa Fique certo que acontecerá Pois aqueles que servem a Ele fiel Nada lhe deixa faltar Veja o exemplo na vida de Isaac Do seu pai, Abraão e de Jó Devolveu tudo a eles em dobro Porque nosso Deus ainda é o maior O Senhor me deu tudo outra vez O Senhor me deu tudo outra vez Deu-me até o que eu nem esperava ter O Senhor me deu tudo outra vez O Senhor me deu tudo outra vez O Senhor me deu tudo outra vez Deu-me até o que eu nem esperava ter O Senhor me deu tudo outra vez Amém